E vejam só, nós citamos aqui, em certa feita, num dos vídeos deste canal, uma atriz que seria muito interessante para o papel de Odete Reutemann, pois ao mesmo tempo em que estaria homenageando a novela original, traria uma atriz de calibre altíssimo. E já foi cotada a Regina Duarte, que também seria bem interessante, fazendo o papel de Odete Reutemann, ela que fez a Raquel na versão original, e também foi cotada a atriz Cássia Kiss, a Cássia Kiss que foi a Leila, que matou a Odete Reutemann na novela original. Mas, aparentemente, agora, a atriz que eu já havia citado, que também estava na novela original, é a mais queridinha, a mais cotada, a que eles têm mais intenção e que já dizem ali na Rádio Corredor, que já começou a negociação para o papel, que é a própria Glória Pires, que fez o papel de Maria de Fátima na versão original de Vale Tudo, seria a nova Odete Reutemann, algo que eu citei aqui, quando algumas pessoas disseram que a Glória Pires deveria ser a Raquel, e eu disse que a Glória Pires já está com uma idade mais avançada em relação às outras atrizes ali que a gente pensou, como a Thaís Araújo, como a própria Dira Paz, que muita gente gostaria de ver no papel da Raquel, e a Glória Pires está sendo agora extremamente cotada para ser a nova Odete Reutemann. Caso se acertem, o que você acha? É uma atriz que vai dar conta do papel? Nós sabemos que Glória Pires é Glória Pires, não é qualquer atriz, é uma baita de uma atriz para fazer este papel, que é um baita de um papel, que aliás será, de acordo com todos os comentários ali também da Rádio Bastidores, de acordo com todos os comentários, será maior do que na primeira versão. Na primeira versão ela demorava mais para aparecer na novela, ela morreu muito logo, então vai ter o mistério, vai ter a morte, vai ter tudo isso daí na novela, mas aparentemente o papel seria estendido, ela teria um papel durante mais tempo na novela e seria uma vilã talvez até mais destrutiva, já que ela teria mais tempo de tela e mais capítulos presente na novela. E aí, você acha que a Glória Pires seria o nome ideal? Eu acho total. E você? Comenta aí.